A minha avó estava muito mal. A família toda estava lá e ela não falava, não reconhecia ninguém. Quando todo mundo saiu do quarto, eu pude finalmente chegar perto e olhar para aquele rosto pálido, frio. Um impulso me fez chegar mais perto e dar um beijo na testa dela. Eu não precisei dizer que eu amava. Ela percebeu. Ela abriu os olhos, sorriu e fechou de novo. Sem precisar dizer que me amava também. Naquele dia eu realmente chorei. Eu chorei porque eu estava perdendo mais uma pessoa que me amava. A morte não me assusta. O adeus me assusta.